Olha aí como a quadra, o treino de ração não tá, olha, escorrendo quebrado, cheio de mato, cadê o cuidado da prefeitura? Hein, olha, olha o estado, olha a barra como tá quebrada lá, segurada com o pau, segurada com o pau, a gente tem que ajeitar pra ele ter treino, porque parece que, nem parece que é ano de eleição, cadê os prefeitos? Olha, olha o estado da quadra, cheio de buraco, quebrada, cadê não, olha o estado que tá aqui, olha, olha, tem até merda, olha o estado, quebrado, olha, piso quebrado, vários pontos quebrados aqui, olha, barra troncha, olha, cheio de mato, capaz de haver cobra, quebrada, olha o estado da barra como tá, barra quebrada, a gente jogou essa rede aqui pra ver se segurava, botou um pau aqui, ó, pra ver se segurava também, não é perfeito que tá dando jeito não.